Fala galera, Marcos, nada? Beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Galera, traz aquele modelo de base que eu falei pra vocês, tá? Base redonda, 3 paredes, parede tripla, né? Bom, galera, acabei de encontrar esse Platinose aí, tropa. Aquela base eu não sabia fazer, tá? Tem um segredinho aqui, galera. Já vou mostrar pra vocês, tropa. E já vou contar a história também desses Platinose aí, tropa. Uma coisa realmente muito sensacional. Bom, tropa, vocês podem ver que tem um segredinho. Você não consegue virar a parede. Só dá pra você colocar ela de um lado, tropa. Por mais que você coloque as quatro paredes aqui, os quatro tetos, não dá pra você colocar, tropa. Não adianta. Só vai pra um lado. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Ixi, não tem gabinete. Deixa eu fabricar aqui rapidinho. Eu achei que era só chegar e colocar a parede em cima da fundação e não é assim, tá, galera? Tem um segredinho. Vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo que a parede tá virada? Essa aqui eu consegui porque já tá virada ali. Já tá com o segredinho feito, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora, tropa. Essa parede, ó. Vocês podem ver, galera, lá na fundação tem uma seta. Tá vendo lá, ó? A seta tem que ficar pra fora, tá vendo? A seta fica pra fora. Você não consegue colocar normalmente. Eu não sabia disso. Tive que pedir ajuda aqui no servidor. E esse pratinose que falou na hora, eu ajudo bem. E veio aqui ajudar, galera. E ele passou essa dica aqui, ó. O segredinho, né, tropa? A seta precisa ficar pra fora. É só colocar a seta pra fora e pronto, ó. O segredinho já tá feito, tá? Já tá declarado aí o segredinho, ó. Tá vendo a setinha lá, tropa? É só colocar a setinha pra fora e pronto. Problema resolvido. Bom, agora eu vou destruir isso daqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar o Platinose aqui. Mandar um salve pra ele também, ó. Ria, um salve pra você, Ria. Tamo junto, é nóis, bem. Aqui, galera. Mandei mensagem na rodada de guerra e ele ainda falou que foi eu que raidei ele, tropa. Só que daí ele não sabia que era eu ainda, galera. Eu falei pra ele. Eu sou o Play Alpha Platinose. Aí ele ficou louco, tropa. Era um fã do Alpha aí, bem. E um fã fanático mesmo, tropa. Daqueles fãs que realmente ama o Alpha, velho. Ama o canal nosso aí, tropa. Isso foi o que me deixou mais emocionado, tropa. Por quê? Porque o Platinose nem sabia que era eu, galera. E ele simplesmente parou o que ele tava fazendo. Uma pessoa aleatória simplesmente pegou e falou na rodada de guerra. Me ajuda a fazer uma base aqui. Ele parou o que tava fazendo e veio aqui, tropa. Só pediu pra eu doar a cama e veio aqui ajudar. Fazer a base, galera. E isso, tropa, é uma emoção muito grande, tropa. Porque é muito ótimo, galera. É muito bom ter fãs desse tipo, tá, tropa? Igual eu, por exemplo, quando tô no servidor. Vou triturar uma SMG que eu não tô mais usando. Encontra alguém ali farmando de bastão, alguma coisa. Eu pego ali o luxo que eu tenho lá na base, que eu não vou pra usar. E dou o tropa. Por quê? Por mais que o cara seja meu inimigo, isso aqui é um jogo, tropa. A gente tem inimigo dentro do jogo. A gente tem que ser amigo. Tem que ser um insight dentro do jogo. A gente é igual aqui, por exemplo. Eu e esse Platinose aqui, se eu tivesse jogando no servidor ainda, a gente seria inimigo, obviamente. Bom, eu ridei ele e vou ridear de novo se eu ficasse no servidor, tropa. Porém, a gente pode ser amigo e inimigo ao mesmo tempo. Inimigo de servidor, porém, amigo de jogo. E isso, galera, é uma coisa que realmente é muito boa, tropa. Você sempre ajudar o próximo, independente. Se você não pode ajudar alguém aí na vida real, se você pode ajudar alguém dentro do jogo, ajuda Platinose. Você não precisa gastar dinheiro pra poder ajudar alguém, não. É só você querer, Platinose. Sempre ajude o próximo. Mas isso não significa de você não matar o seu oponente aqui no jogo. Porque, como eu falei pra vocês, aqui no jogo a gente é todo mundo inimigo. No jogo não, né, tropa? No servidor. No jogo a gente é todo mundo amigo. Tem que ser todo mundo amigo. Já no servidor a gente é todo mundo inimigo, bem. E se bater de frente com o alfa, já sabe, né, bem? Vai morrer igual a bosta, Platinose. Bom, galera, você pode ver ali, ó, é muito fácil. Esse set aqui eu tô colocando redondo, tropa, mas você pode colocar quadrado também, tá? Depois eu vou quebrar e vou colocar ali quadrado normal. Mas vocês já podem ver, tropa, como é que fica a base aqui, tá? Lembrando que essa base, essa fundação, você não precisa fabricar, tá, galera? Não precisa vir entrar no servidor e construir. Já tem ela no meu blueprint, salva aí. Um pouquinho pra trás do vídeo, é só vocês parar o vídeo, vocês vão ver que eu mostro o meu ID pra vocês, tá? É só você ir lá pegar o ID e colocar a senha do blueprint que você quiser, tropa. Tem outros blueprint lá também. É só você escolher e colocar a senha. É tudo zero, tropa. Coloca lá 00000, colocar um bilhão de zero que seja possível. Vai colocando zero até preencher todas as senhas lá. É a senha, isso daí é tudo zero, beleza, tropa? E é muito fácil, né? Pra pegar o blueprint, tropa, vou fazer um vídeo específico daí. Tem muita gente que é nova no jogo, tá? Mas se você é novo no jogo, platina, é só você perguntar na rodada de guerra como que salva o blueprint. Você só vai precisar do ID, tá? Mas enfim, é só você perguntar na rodada de guerra ali. Sempre vai ter um ou outro ali que é... Enfim, é platina sem platina, né, tropa? Pessoas tóxicas, esse tipo de coisa. Mas sempre tem esse tipo de pessoa igual esses platina aqui, tropa. Que entra no jogo, não entra pra passar raiva. Passa raiva de qualquer jeito, lash é lash, né, tropa? Mas enfim, entra no jogo pra se divertir, né, tropa? Pra passar raiva é uma consequência, né? Mas entra no jogo pra se divertir e divertir a outra pessoa também, fazer amizade, tropa. Isso é também conhecido como boas maneiras, né? Boas pessoas, com uma boa educação em casa, né, platina? Ó, galera, aqui eu vou colocar a teta quadrada normal. Lembrando que aqui também tem aquele negócio da seta, tá, tropa? Você não vai conseguir colocar ela certinha se você não mudar a seta, ó. Aqui dá pra ver melhor a seta ainda, tropa. Acho que todas elas aqui eu coloquei virada, vou ter que quebrar e virar tudo de novo. Ó, a seta virada pra mim, a seta virada pra fora. Lembrando, a seta tem que ficar virada pra fora, tá, Platinovski? Então a base fica muito boa, galera. Aqui eu ainda vou fazer ela, é, bunker, tropa. E além disso, ainda vou fazer dois, é, dois tetos, né? Na verdade, dois andares. O andar de cima você pode colocar a forja ou o luxo de PVP rápido ali. Pra você pegar o luxo de PVP meio rápido pra sair pra fora da base e trocar PVP. Ou você pode colocar as forjas, tá, galera? E aqui na parte de cima, tropa, ela já tem três paredes, tá? Você nem precisa colocar mais paredes em volta aqui. Essa aqui eu vou colocar pra ficar uma base quadrada bem certinha, tropa, bonitinha. E bem escondida também, né, tropa? Pra ninguém saber que tem uma base redonda por dentro. Mas enfim, galera, qualquer base dessa daqui que vocês verem no servidor pode ter quase certeza absoluta, tropa. Ainda mais hoje, depois desse vídeo. Com certeza, toda base que você ver no servidor, vai ser, é, que tiver parede dupla, vai ser uma base redonda por dentro. Tem muito platino que assiste o alfa, né, bem? Platino! Tem muito platino, tem muito mestre também que assiste o alfa, tropa. E gosta dos vídeos, né, bem? Até o alfa gosta dos vídeos. Mas o mestre, mas é o mestre dos platinos. Platino! Então, com certeza, pessoal, os golds vai dobrar, né, triplicar aí a quantidade de base que a gente vai ver no servidor desse jeito. E ela é muito boa, galera, pra enganar quem vai raidar. Vocês podem ver que a, é, outra coisa, tropa. Engana quem vai raidar pra quem não tem loot, tá? Igual eu falei pra vocês, igual vocês viram no vídeo ontem, esses mesmos platinos aqui que eu raidei, ó. Deixaram por fora de pedra? Beleza, legal, galera, deixar as duas paredes fora de pedra. Por quê? Porque a pessoa que vai raidar não sabe. O que que vai fazer? Vai fazer você gastar 20 bomba óleo à toa. Lá eu joguei 20 bomba óleo no lixo. Porque não tinha como eu saber que a base era redonda por dentro. Então, por mais que eu não ia conseguir raidar a base dele, de qualquer forma, ele me deixou um prejuízo de 20 bomba óleo. Porém, ele deixou a fundação de pedra, galera. É o que eu sempre falo pra vocês, fundação de pedra não segura a bomba. Muito menos o alfa. Apesar que a base dele, se eu tivesse colocado de steel, eu ia raidar de qualquer jeito, né, tropa? Porque eu já tinha gastado 20 bomba óleo. Eu não vou ficar no prejuízo, né, bem? Já vai ficar no prejuízo? Então agora vai ser o mega prejuízo. Eu não aceito prejuízo pequeno. Eu acho que... Só aceito prejuízo grande. Então, se eu vou tomar prejuízo pequeno, eu te explico ele pra ficar bem grandinho, né, tropa? Então, se a base tá de steel, eu vou farmar até raidar a base de steel. E aqui é um servidor FURIA, né, tropa? Porque o servidor FURIA é muito fácil de conseguir luz, tropa. Muito fácil mesmo. Outra coisa também, galera. Essa base aqui não é igual àquela base de três paredes que eu tenho lá, que é a base pirâmide, tá? Que você precisa de duas contas e bugar, tropa. Se dá ban, bug, não sei, tropa. Mas é melhor você não correr o risco. Essa base aqui também é três paredes e você não precisa fazer bug. É só você construir. É uma base parede dupla normal aí. É, parede tripla, na verdade, né? É, mas na verdade, é uma base parede dupla com mais uma parede por dentro agora. Agora ficou três paredes. Base parede tripla redonda. A base mais top do momento, né, galera? É a... Que tá no hype. É a base do hype, velho. Platinum! A base da... Oh, Platinum! Caiu aí bem... Ficou trancado também. Ah, mas tem essa aí dele. Aqui também, galera. É só pra você colocar bem certinho, ó. Eu tô fazendo ela aqui base bunker, tropa. Mas eu prefiro... Eu acho que fica mais bonita ela usando ela normal, tá, tropa? A fundação baixa sem ser base bunker, tá? Aqui também coloquei errado. Porque aqui em volta, galera, eu coloco a base... A forge, né? No caso, eu uso pouca forge. Então a forge eu coloco pro lado de fora. Não coloco lá dentro. Então eu não preciso de dois andares de base. Eu coloco só um andar mesmo, normal. Ou se eu quiser fazer dois andares, eu faço com... Só pra colocar teto a mais, né, tropa? Aí não fica desse jeito assim. Com dois andares, né? Ali eu coloquei o teto errado. É só virar o teto de volta, tropa. Tem que quebrar, na verdade, e colocar de volta, né? Aqui, beleza. A porta aqui também? Não, mas é duas paredes com a outra. Qualquer forma é duas paredes. É, dá pra você fazer ela também, tropa? Com quatro tetos, tá? É igual a uma primeira que eu ridei ontem, tropa. Se você não assistiu o vídeo de ontem aí, corre lá pra você assistir, bem? E o vídeo de hoje de manhã também, tá, galera? Acho que na verdade foi o vídeo de hoje de manhã, né, tropa? Que eu ridei, que é a base deles aqui. Coitado dos paredes, igual que eu lembrei, tropa. Eu ridei essa base deles hoje de manhã, tropa. Que é aquela base lá perto da Trade Zone. Foi isso mesmo, galera. Que eu ainda fiquei com o Raikul por dentro também. Tava de ferro. Só que daí deixou a fundação de pedra também. E eu fui lá e ridei, né, tropa? A fundação. Que tinha até uma fama lá, né, tropa? Então agora eu lembrei a eles mesmo, galera. E eles voltaram pro servidor, tropa, ó. Aqui, galera. Aqui é o outro paredes nosso, que é o irmão dele. Os dois são irmãos. É, o Hian. Um salve pro Hian. E também o Kawan, né? É um salve pro Kawan aí. Tamo junto a nós, bem. Vou mostrar as duas contas dos dois aqui. É isso mesmo, ó. Hian e Kawan. É um salve pros Platinose, que é bem. Tamo junto a nós. E muito boa, galera. Muito boa a atitude deles, viu, tropa? Olha lá. Eles tão falando que aqui, ó. Realmente a base deles era aqui, ó. Aquela perto de nuclear aqui. Entre nuclear e Trade Zone. Então, além de eu ter rideados pra China. Eles não sabiam ainda que era eu. Tomaram prejuízo e voltaram pro servidor. E ainda assim, quiseram me ajudar, né, tropa? Bom, mas então é isso aí, galera. Agora que eu só upei apareço. Só pra poder tirar o printzinho de capa pra vocês aí, né, bem? Pra poder chamar mais atenção dos Platinose, né, bem? Porque vocês têm que ver, tropa. Essa base é muito apelona. Você já sabe agora a base da... A base da base, né, tropa? A base de construção dela. Pra vocês fazerem qualquer modo que vocês quiserem, né, tropa? Agora você já sabe como é que faz. Sabe o segredinho. E com base nisso, pode fazer o seu próprio modelo. E é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui!